Seria possível fazer o que se passa no filme Interestelar, por exemplo, em um local passar apenas horas e no outro ponto passar anos? Qual que é esse efeito? Isso aí é um efeito da relatividade que chama, quem descobriu isso aí foi o Einstein, que é o, tem até um nome esse efeito, chama Paradoxo dos Gêmeos. Você pega um gêmeo, deixa ele na Terra, pega o outro e manda ele viajar numa velocidade próxima da velocidade da luz. O tempo pra esse cara aqui que tá viajando passa muito mais lento, quando ele voltar, o gêmeo daqui envelheceu e o outro gêmeo tá novo, ou seja, teoricamente eles não são mais gêmeos, mas eles são gêmeos. Mas é muita doideira isso, por que que, tem explicação por que que... Tem explicação, é explicação dentro da relatividade isso, porque tem a dilatação do espaço-tempo e tudo mais. O que acontece no Interestelar, por que que acontece isso no Interestelar? Porque eles vão visitar um planeta que tá na órbita de um buraco negro supermassivo. e ali, aquele planeta ali, ele tá numa velocidade próxima à velocidade da luz, 80 por 170. É. Porque ao redor do buraco negro as coisas giram muito rápido, próximo da velocidade da luz. Isso, na borda. Você não é engolido pelo buraco negro. É o horizonte de eventos. Isso, você tá um pouquinho fora do horizonte de eventos, tá ali fora do horizonte de eventos e o planeta ali. Tanto que no filme, prestem atenção, vou dar um spoiler aqui, mas o filme já tá velho, né? Não, não, pô, quem não assistiu, abraço. Quando eles descem no primeiro planeta lá, que é todo feito de água, que é onde o tempo passa, né? Cada minuto é sete anos aqui na Terra, ouça a trilha sonora, que ela fica fazendo um tique, tique. Cada tique daquele é um ano que tá passando aqui na Terra. Você tá brincando. É. Cara, eu não sabia disso. Por conta desses detalhes que eu falo pra todo mundo, que é o meu filme favorito, é o melhor de todos. Não, o final é meio... Não, o final é sensacional. Para. Sensacional. Pra mim também é o meu filme favorito. É mesmo? Não, eu gosto bastante. Ó, o cientista falou... Aí eu já fiquei, vou ter que assistir de novo agora. É o meu filme favorito em disparado. E é legal que esse filme... Spoiler, né, vai rolar, então... É, quando eles voltam pra nave, o cara já tá mais velho também, né? O cara ficou, tipo, 30 anos dentro da nave. Isso, porque o cara, ele ficou numa posição longe... É. Tanto que na hora que ele vai descer, ele fala, cara, ó, cada... Vão rápido, porque cada minuto lá são sete anos. Tchau. 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 Obrigado.